Era parco de Ferreira do Zezer, o padre Joaquim Claro, que trazia como sonho fundado um agrupamento de escoteiros em Ferreira do Zezer. Teve uma primeira tentativa falhada, mas depois convidou um grupo de pessoas que fossem fazer um CIC, um curso de iniciação prática para depois se formar no agrupamento. Eu tive a graça de estar entre essas pessoas, que foi fazer o CIC e com o trabalho de final do CIC, nós tínhamos que fazer inscrições, formar o agrupamento com as suas diversas faixas detárias e enquanto apresentámos o nosso trabalho, já o apresentámos com salvo erro 86 elementos neste agrupamento. Daí para a frente tem sido crescer e hoje somos tempo e mudos. Na atualidade quais são as principais dificuldades? Começando pelos chefes, talvez a falta de tempo, os seus afazeres, porque todos têm os seus empregos, as suas coisas, e este é um movimento em que as pessoas têm que se dar muito. Não é dar muito, é dar-se muito. Exige muito tempo, muita disponibilidade, muita paciência e nós, muitas vezes os mais velhos, e agora falo comigo, sou das mais velhas, já não temos tanto disso. Apesar de estar formado, ainda há pouco dizia que o tempo parece que ainda é menos de quando estava no ativo. Nos mais novos, também por vezes a falta de entusiasmo, também o estarem em muitas atividades ao mesmo tempo, e por vezes não é fácil estarem presentes em todas, e isso também nos desmotiva a nós mais velhos. Mas, felizmente, aqui no 988, temos conseguido ainda motivarmos uns aos outros. O que é a nova continuar mesmo quando existem essas gestais de colapso? A mim, pessoalmente? Então vou-te contar uma história que gostaria que tu e muitos, como tu, afixassem. Um dia, contaram-me esta história, que não sei se é verídica, se não. Contaram-me como sendo verídica. Falaram-me numa atleta que todos conhecem, a Rosa Mota. Foi uma atleta que levou, que foi aos Jogos Olímpicos, representar Portugal, e muito bem. Dizem que a entrevistaram e perguntaram-lhe, Ó Rosa, tu quando corres, não te apetece desistir? E ela respondeu, Tantas vezes, sinto um cansaço nas pernas, umas queimbras, que só me apetece parar. Mas, depois, olho para a bancada e vejo José lá em cima, que está a gritar por mim e me diz, Corre, Rosa, corre! Eu ganho um ânimo e continuo a correr. A mim, não é um Zé que me grita. Mas, é o senhor, é aquele a quem eu fiz a minha promessa, que me grita para eu correr e para continuar. É ele que me entusiasma, assim que eu me mostro. Quais são os meninos que recordam mais vezes e ainda mais? Bom, portanto, estive muitos anos na primeira secção, onde estive no Nacional pela primeira vez. Outras atividades, quando fomos aos Açores, todo o agrupamento, com muitos pais. Outras no Panheirão, no Peru, sei lá, em todas as atividades em que estivemos juntos e em que crescemos juntos. Muito obrigada.